E Carol, qual foi o momento assim, nessa tua trajetória, né, do surf? Já começou um tempo que te mais emocionou, assim, que te deu... Que você para hoje em dia, você lembra ainda, você fala, pô, aquele dia foi legal. Ah, um dos dias que eu mais gostei mesmo foi quando eu entrei pra F-15. Como é que foi? Quando eu fui lá no aeroporto, né, mas eu nem sabia que eu ia buscar o Ito. Você achou que ia tirar uma... Não, eu achei que eu ia só pegar a Tatiana Meston Web e o Jessa Mendes lá, que meus pais, sei lá, não queriam isso. Aí eu fui lá, né, de boa. Aí quando eu vi o Ito, eu fiquei paralisada ali naquele momento. Eu sempre fiquei com bastante vergonha, mas do Ito e da Caroline Marx. São uns que eu acho que quebram no surf. Aí eu olhei pra ele e não tava acreditando. Porque, sabe a Malu Mendes? Sim, sim, a Malu, filha do Paulo. E ela perguntou pra mim no carro, né, quando a gente tava indo pra lá. Tipo assim, quem que eu mais gostava, assim, da WSL no geral. Lá de fora, eu falei pra ela, né, ah, o Ítalo. Aí ela me perguntou, né, se viesse todos os brasileiros, quem que eu ia querer mais ver seria o Ítalo. Que aí eu falei. O Ítalo, eu sempre gostei muito do surf dele, que é bem agressivo. Malu, pra quem não conhece. Malu, pra quem não conhece.